Boa noite! Estou chegando e chegando cedinho no meio da mata. Começando por aqui pela floresta. Fazemos um vídeo mais diferente, um pouco no meio das matas também. Não é só ao redor das casas abandonadas que tem mata. Olha quantos alvoredo tem por aí. Mata de eucalipto, eucalipto cereja, cidró e tem. Já vou mandar um abraço para o meu amigo João Luís dos Santos Maia, de Porto Alegre. Vai um abraço para ti e a sua família. Tudo de bom aí para vocês. Aparece por aqui uma hora. Se encontra aí com o teu amigo morceguinho. Tem bastante por aí. Show de vídeo. Então é isso aí. Sei que a galera gosta de alguma coisa diferente, a não ser só casa. Só casa. Casa abandonada. Fazer de tudo um pouco. Fazer que nem diz o meu amigo locutor da rádio Venancio. Eu faço uma salada aqui na rádio. Então vamos nessa. Nossa, aí a altura tem pelo menos uns uns 45 metros acho de altura. essas árvores, essas árvores de eucalipto. Hoje estou de bike, estou de bike mania, andando para o interior. Agora aqui, logo tem um asfalto. E aí vou mostrar onde aqui tem uma capelinha. até porque muitos anos atrás, até uns 15 anos atrás faziam festa e depois essa tal de linha. O pessoal dessa linha aí foi sumindo e aí ficou apenas uma capelinha abandonada na beira. na beira do asfalto. Esse asfalto também não é muito tempo que está aqui. Tem o quê? Eu acho que dois anos no máximo. Aqui era essas duas estradas de chão. O sol está atrapalhando um pouquinho ali, mas vamos embora. Pegar aqui tem mais sombra. ali tem mais alvorelho e eucalipto. Estou chegando na coago. Essa região sul é o que mais tem mata de eucalipto. Também o meu amigo Luís Antônio de Palmas, lá de São Paulo. forte abraço para ti. Seu Luís é o lavador de automóvel mecânico lá em São Paulo, capital. Qualquer hora eu vou chegar aí para lavar a perua, ou seja, a Kombi. vai passar para o outro lado. Aqui vem a passacaro aqui. O lugar aqui é... não tem nem acostamento. Estou quase próximo aí do tal de capelinha. ali tem um castelo, mas que não está abandonado. é de algum chastreiro. Antigamente ali morava uma viúva. Ela era freira. ali dá para ver esta capelinha que sobrou. Desta chamada linha São Domingos. E aqui tinha uma casa. Também tinha moradores aí e foi. O pessoal foi tudo embora. Foram para a cidade mais próxima. Aqui tinha parte da casa. Foi só sobrou alguma coisa aí. Aqui também tinha parte da casa. da casa. Só ficou... só restou os dois troços. Banheiro. Até a churrasqueira está lá. Meia esgualupada. Meia não bem esgualupada. Ali ó. Demoliram com tudo. Então essa parte aqui era de banheiro. Foi tudo para o Beleléu. Tem restos ainda. Ah, ele mostrou fogão. Fogão bacana esse aqui ó. Muito bonito o estilo desse tipo de fogão aí. Não dá para não cair que tem uma tramóia aí. Ali está o fogão. Passa um mendigo aí quando é frio. Bota umas lenhas aí ó. E fica acampado aí. E ainda... Pode assar um... Um espetinho de gato aí. Ou de bicho de mato. Lá vai um motoqueiro. Um macaqueiro. Um macaqueiro. Tem uma amiga minha que ela não sabe dizer motoqueiro. Ela fala... Os macaqueiros. Lá tem uma placa aqui de São Domingo. Ó. Beleza o lugar aí. Então dá um chego aqui. Por último. Na capelinha. Ó o capitalzinho. Bem aqui galera ó. Neste lugar aqui há 15, 20 anos atrás. Tinha um galpãozinho. Era muito bacana. O pessoal fazia festa. Até eu tinha umas caixas de som amplificadas na época. E aí... Um domingo choveu muito. Daí foi colocado as caixinhas bem em cima no foro. E o pessoal dançava a discoteca aí. Aí depois logo à frente montei um som mecânico. Que é som de clube que se fala. Com mais ou menos umas 20 caixas de som de um metro e pouco de altura. E aqui tá o capitalzinho. É o que eles estão. Tá bem organizado. Tá bem organizado. Alguém sempre dá uma... Uma ajeitada hein. E aí... E aí... E aí... A árvore aí se cair algum galho daquela árvore. Aquela árvore aí é chamada cedro. E o cedro ele se despenca fácil. Os galhos. Não é muito resistente. E ali logo abaixo tem uma lagoazinha. Ou seja, uma represa. Ou seja, uma represa. A grossura dessa árvore. Daria umas tábuas bacanas. Essa aqui é a árvore que sai as tábuas para que eles construem móveis. É bem vermelho. Passa o verniz. A madeira já é vermelhada. Mas tá bonito o lugar aí. Pena o abandono de tudo. Pra finalizar eu vou dar um chego aqui e mostrar onde que tá a represa. Ali tá a represa. Aí tá ela. E ela segue um eito pra frente. Ah, tem uma casa também. Inclusive eu conheço um morador. Ele tá logo ali ó. Tá trabalhando. Então aqui tá... É chamado a linha São Domingos. Então é isso aí galera. Se gostaram. Pode deixar seus likes. Seus comentários. Eu sou o Daniel do canal. O morceguinho. Pode deixar seus likes. Seus comentários. comentário. E seu inscrito. Você que está chegando agora no canal. E prometemos voltar na próxima aventura galera. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.